Salve, salve, irmãos e irmãs do pedal! Sejam muito bem-vindos a este famigerado vlog. Estamos aqui, mais uma vez, neste novo episódio para fazer um review de um produto do qual eu considero de suma importância para você que pedala numa categoria, numa modalidade mais agressiva do mountain bike, uma modalidade que demanda de mais risco. Afinal de contas, esse esporte às vezes é meio ingrato. E existe no mercado alguns equipamentos que ajudam na proteção para alguns tipos de acidente. Obviamente, se você tomar um tombo de uma altura muito grande, numa velocidade muito grande, ter uma fratura, isso não vai evitar. Então, hoje eu vou falar sobre um equipamento que eu venho utilizando há algum tempo. Na realidade, eu adquiri ele para poder rodar lá no Bike Park Chácara. É um rolê mais intenso, tem saltos, tem velocidade. Então, eu me precavi comprando este equipamento, que é um equipamento que traz uma segurança para o tronco muito interessante, que é o colete D3O da Fox. Esse colete, ele apresenta algumas características muito interessantes. A primeira que eu considero de suma importância é que ele é um colete de motocross, mas ele é um colete que apresenta um conforto muito grande. Então, ele é um colete que possui esse tecido meio dry fit, elástico, transpirante. É um tecido que proporciona uma transpiração eficaz. Não é um negócio quente e insuportável de usar. Ele tem algumas proteções aqui nas laterais. Então, na hora que você veste ele, você tem esse zíper na lateral aqui, que você abre de fora a fora. E tem um velcro aqui, que você pode ajustar a pressão que você vai deixar as placas de proteção dele no peitoral e nas costas. Nas costas, ele tem um artefato interessante aqui. Veja só, não sei se dá para ver. Aqui dá para você separar essa parte da placa aqui, para você poder adequar um neck brace aqui em cima. Então, por se tratar de um equipamento de motocross, eles se preocuparam bastante em fazer ele todo adequado para colocar outras proteções. O neck brace é uma proteção interessante também, porque afinal de contas, o pescoço é uma das áreas mais frágeis durante um acidente. Então, aqui atrás a gente tem essa proteção, que ela é bastante ampla. Na frente, comparando com outros coletes de motocross, ele não tem, você percebe que ela é restrita ao tórax. Então, ela não tem proteção na parte de baixo. Tem proteções nos ombros, nos cotovelos. É interessante que a proteção é bastante flexível. Então, ela é uma proteção agradável de se utilizar. Não é algo que você fica o dia todo lá e chega uma hora que você fala nossa, agora está doendo o meu cotovelo, está incomodando, está ralando ou algo do tipo. É um colete que traz um conforto muito grande e o nível de proteção é CE tipo 1. Mas o das costas é nível de certificação CE 2. Isso é muito importante para a proteção da coluna, que é um local muito delicado. Então, todos os casquilhos, vamos chamar assim, todas essas proteções, elas possuem esses furinhos, que é para você passar o ar, fazer a refrigeração. Você pode ver aqui também, todos os furinhos. Isso é bem legal. É bem legal para a questão de proteção, de ventilação. E não é um colete que você vai onerar tanto assim a refrigeração. Para o caso da bike, é um colete que traz um pouco de peso. Ele não é tão leve assim. Eu acredito que ele deva ter 1.700 gramas, mais ou menos. Isso, na minha opinião, não é um problema, porque afinal de contas você vai estar utilizando ele para pilotar em uma descida, em um downhill, em uma pista de alta velocidade, em algo que você não precisa de tanto esforço, nem durante muito tempo de esforço. Se você for subir para o resgate pedalando e não tiver uma bicicleta elétrica, você vai ter um peso a mais para carregar, obviamente. Mas é o preço que se paga pela segurança. Na minha opinião, muito mais vale a segurança do que ficar preocupado com isso daí. Mas isso vai de pessoa para pessoa e do risco que a pessoa quer correr. Vale a pena dizer também que é um colete que você consegue utilizar a camisa por cima. Ele é relativamente discreto comparado com aqueles coletes de motocross, que são de plástico. Então dá para colocar debaixo da camisa e a movimentação não dificulta. Ele não é um equipamento barato. Eu não considero barato. Aliás, isso não está sendo patrocinado pela Fox. Eu estou fazendo aqui um review. Por minha conta, eu adquiri o colete para a minha utilização e estou aqui falando para vocês o que eu achei dele. Então é isso. É um equipamento que tem aí as suas vantagens e desvantagens. Existem outros equipamentos. É um equipamento de motocross. Existem outros equipamentos no mercado para motocross que são mais leves, porém trazem um nível de proteção diferente. São mais um colete sem os braços, por exemplo, que tenha só a proteção do tórax. Alguns deles têm um nível de proteção melhor do que este colete, mas deixa a desejar nos braços. Aí você tem que procurar uma cotoveleira, etc e tal. Tem alguns outros equipamentos de motocross e para downhill também, para bike, que são mais pesados, mas conferem um nível de proteção melhor. Então assim, tem que mediar aí qual é o padrão que você vai fazer. Se você vai para o Red Bull Rampage, aí você vai procurar o nível de proteção o máximo possível, que você vai dropar de uma montanha, sei lá quantos metros de altura. Mas a ideia aqui, eu acho que nesse produto, a ideia da Fox foi trazer algo fácil de utilizar, fácil de lavar, fácil de... relativamente leve, que traz um nível de proteção razoável. Ok? Me despeço aqui de mais um episódio do nosso famigerado canal. Seja muito bem-vindo ao IMTB Vlog. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós criar essa relevância para que possamos continuar trazendo conteúdo para vocês. Certo? Aquele abraço. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.